Larencho, Larencho Salvação, Enxu, Tata, Caveira Larencho, Larencho Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o barato com Tata, Caveira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o barato com Tata, Caveira Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o barato com Tata, Caveira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Perdeu o barato com Tata, Caveira Larencho, Larencho